Bom, eu vou colocar agora a reportagem que eu prometi. Minha mãe me chamou no WhatsApp e falou Meu, você falou que eu tô com problema no ouvido, que eu tô com zumbido no ouvido. Eu não tô com zumbido no ouvido, coisa nenhuma. Eu falei, mãe, não falei nada. Ela falou assim, tá fazendo até propaganda na internet. Falei, mãe, não tô fazendo propaganda nenhuma. Ela me mandou um link. Quando eu mandei aqui pra direção da Record, pelo amor de Deus. Os caras, inteligência artificial. Coloca o vídeo aí, ó. Não sou eu falando. Gente, novo tratamento aprovado pela Anvisa promete acabar com os zumbidos estiados. O renomado doutor Drauzio Varela revelou que a nova fórmula vai acabar com os medicamentos falsos. Ó, o Drauzio Varela nem trabalha aqui na Record. ...e áudio Prime. Até mesmo minha mãe, que sofria com zumbido há anos, tomou e teve resultados. Milhares de pessoas já se salvaram de ficar surdos e com esse medicamento. Confira na reportagem. O zumbido hoje é a principal causa de perca auditiva. Ó, vem cá. Olha que bagunçada que fizeram. Eu chamo no Drauzio Varela. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Nesse final de semana aconteceu o problema do jogador Marcelo com o técnico Mano Menezes. O Mano, técnico do Fluminense, foi fazer a substituição, foi colocar o Marcelo, que é um renomado jogador, Real Madrid, Seleção, aos 40 e pouco do segundo tempo. E encostou no jogador. O jogador falou, não encosta em mim. E o técnico falou, o que você falou? Você não vai entrar mais. Tirou o Marcelo, botou o... John Kennedy. John Kennedy. E o Marcelo ficou revoltado, o técnico ficou revoltado com o Marcelo e o Fluminense rescindiu o contrato com o Marcelo, ídolo do clube. Um dos maiores nomes da história do Fluminense. Aí apareceu esse vídeo aqui, todo mundo achando que era o Marcelo falando. Dá uma olhada. Fala galera, queria pedir desculpas aos torcedores tricolores, mas eu não aguentei. Encerrei meu contrato para não enfiar a porrada no Mano Menezes. Já vinha me perturbando há um tempo. Obrigado por... Você viu? Não é o Marcelo falando. Obviamente que aí o cara usou uma frase dizendo, eu não vou enfiar a porrada, o pessoal já desconfiou. Mas a gente tem que tomar cuidado porque criminosos estão usando inteligência artificial para manipular vídeos. Você viu o que aconteceu comigo? Aconteceu com o Marcelo. Eles usam uma técnica chamada deepfake. Os hackers pegam o rosto, a voz da pessoa real, mas manipulam o que foi dito na gravação. Criminosos usaram a imagem do jogador. O Vini Júnior, você vai ver na reportagem também. Eles usam inteligência artificial para tentar vender produtos. No meu caso era para problemas auditivos. Você viu aí que eu não fui o único alvo não. O médico Drauzio Varela aparece na mesma gravação falsa. Outros famosos também foram vítimas de deepfake, mas o golpe não é usado apenas com as celebridades. Eu vou trazer aqui a história da Sarah. Ela teve a conta da loja invadida por hackers que usaram o rosto e a voz dela para tentar convencer clientes a entrar num esquema de pirâmide. Veja a reportagem, vamos lá. Urgente! Novo tratamento aprovado pela Anvisa promete... O vídeo é convincente. O renomado Dr. Drauzio Varela revelou que a nova fórmula vai acabar com os medicamentos falsos... Mas só parece verdadeiro. Esse vídeo, na verdade, é uma montagem e usa a imagem e a voz do apresentador Reinaldo Gotino e do médico Drauzio Varela para espalhar informações falsas. O único tratamento que realmente eu garanto a cura definitiva do zumbido é o AudioClean. O Dr. Drauzio Varela... No vídeo manipulado, o apresentador do Balanço Geral aparece divulgando um novo remédio para quem tem problemas de audição. Até mesmo minha mãe, que sofria com zumbido há anos, tomou e teve resultados. A montagem foi feita para aparecer uma reportagem em que o médico recomenda o uso desse remédio. Mas os dois foram vítimas da manipulação digital, conhecida como deepfake, uma ferramenta usada indevidamente em fraudes e golpes. Um simples vídeo gravado e publicado na internet é o alvo dos criminosos. Não importa o conteúdo, porque a informação será alterada. Segundo especialistas, os criminosos usam aplicativos e softwares de programação simples, de fácil manejo para fazer as montagens. A técnica usa inteligência artificial para sobrepor e sincronizar rostos e vozes em vídeos, transformando o conteúdo verdadeiro em falso. O golpe parece simples, mas é sofisticado. O número de vítimas cresce a cada dia. Vocês sabiam que estão utilizando a minha voz e o meu rosto sem a minha permissão em diversos conteúdos de inteligência artificial? A atriz Paola Oliveira também teve o rosto e a voz usados para tentar vender um produto na internet. Eu falando sobre um produto que eu nunca ouvi falar. Criminosos usaram a voz dela para garantir que Paola era a representante da marca. Tudo mentira. Mas a manipulação dos vídeos não é feita apenas para tentar vender algum produto. Os vídeos falsos também são criados para criar confusão. Depois de se desligar do time de futebol fluminense, o jogador Marcelo teve um vídeo manipulado. Na gravação falsa, a voz de Marcelo diz que ele saiu da equipe para não bater no Mano Menezes, técnico do time. Encerrei meu contrato para não enfiar a porrada no Mano Menezes. Já vinha me perturbando há um tempo. O jogador Vini Júnior também foi alvo da manipulação digital. Criminosos usaram um vídeo antigo do jogador e fizeram uma dublagem falsa, onde ele comenta o resultado de uma premiação de futebol. No vídeo alterado, Vini xinga a organização do evento e o jogador que ganhou o prêmio. E o que eu quero mais é que todo mundo da FIFA vá... E pode enfiar essa bola onde quiser. Mas não são só os famosos que são alvo desse tipo de crime. A Sarah é uma vendedora autônoma. Hackers conseguiram invadir as redes sociais dela e fizeram um vídeo usando a voz e a imagem de Sarah. Deixem de acompanhar as novidades que estão vindo por aí. No vídeo, os criminosos pedem que os clientes de Sarah investam dinheiro com a promessa de lucros em dobro. A famosa pirâmide financeira. As novidades que estão vindo por aí. E eu inocentemente cliquei. E perdi o total acesso da minha conta. E aí foram quando os criminosos começaram a agir. Fizeram um vídeo meu com a minha imagem falando de ganhos. Agradecendo a uma suposta doutora que eu nem conheço. Nunca tive contato. O rosto de Hannah também já foi usado em uma tentativa de golpe. Criminosos tentaram se passar pela advogada e ligaram para a mãe dela pedindo dinheiro. Só que no primeiro momento já chamaram Oi Mãe. E eu não chamo a minha mãe de mãe. Nós temos um apelido carinhoso que é usado por mim há mais de 30 anos. A gente se chama por um apelido carinhoso. E isso logo despertou um gatilho nela. E basta um pouco de atenção para perceber que os vídeos podem não ser reais. Detalhes como a qualidade da imagem, do som e a sincronia da boca com a fala são importantes para não cair em golpes. Até mesmo minha mãe que sofria com zumbido há anos tomou e teve resultados. Muitas vezes a voz não tem a mesma sincronia com os lábios. Então às vezes a pessoa abre a boca e não sai a voz. Ou sai a voz com a boca fechada. Então muitas vezes essa sincronia está errada. Iluminação. Você verifica que alguns quadros de iluminação trocam bem repentinamente. Então fica bem difícil você não verificar isso. Os olhos, abrir e fechar os olhos de forma mecânica muitas vezes. Ou não piscar. Um projeto de lei tramita no Senado para regulamentar o uso da inteligência artificial. Enquanto isso, a pessoa que for identificada praticando o deep fake pode ser enquadrada em outros tipos de crimes. Desde estelionato até extorsão, pornografia. A meta empresa responsável pelas redes sociais em que os vídeos foram divulgados disse que publicações com o objetivo de enganar, fraudar ou explorar usuários são proibidas. E que trabalha para combater qualquer atividade suspeita. Na dúvida, sempre desconfie de conteúdos compartilhados muitas vezes nas redes sociais. E procure canais confiáveis para checar as informações. Ele verifica se esse vídeo foi feito através de deep fake ou não. Então ele verifica se o vídeo é real ou não. Milhares de pessoas já se salvaram de ficar surdos e com esse medicamento. Olha, o pessoal faz isso, gente. Um absurdo. Por isso que você tem que checar. O pessoal está falando uma coisa. Eles conseguem copiar a voz e mudar o que você falou. Porque tem um equipamento na internet que consegue pegar a voz e jogar em cima do texto que a pessoa digitou. É assim que eles conseguem. Isso é estelionato. É um 71. Isso aí precisa botar na cadeia essa gente rapidinho. Já vamos entregar aqui para o pessoal do jurídico para tomar as providências cabíveis.